E aí família aqui do YouTube, tudo bem com vocês? É o seguinte, eu sou o Caio e manos, bora pra mais um videozinho aqui de Dragon's Dogma 2 Que mano, muita gente me perguntando como funciona a classe de mestre de guerra, né? O mestre de guerra porque tipo assim, tô vendo muita gente com essa dúvida Muita gente tá perguntando pra mim na live como funciona, como eu troco as armas e tal Então decidi fazer um vídeo, né, que eu falei que não ia fazer porque a gente tinha passado já do time Mas decidi fazer pra tirar essas dúvidas, porque além de mostrar pra vocês como é que pega essa vocação Eu vou explicar pra vocês como que ela funciona, tá? Então bora lá Antes de começar aqui, que eu vou explicar direitinho pra você passo a passo de como conseguir de forma fácil e rápida Diferente do que muita gente explicou, né? Caso você já tenha visto outro vídeo Queria pedir o seu like, se é a sua primeira vez aqui novamente falando Eu sou o Caio, é um prazer ter você aqui nesse vídeo E caso curta, curta ver lives também, te convido pra você assistir as lives, tá bem legal também O conteúdo das lives tão bem da hora E aqui nos vídeos também a gente tá sempre trazendo conteúdo em vídeo de Dragon's Dogma 2, tá? Tamo cobrindo tudo E a minha ideia é plastinar o jogo e destrinchar o game por inteiro pra trazer tudo em vídeo pra vocês, fechou? Então é o seguinte, manos Aqui em Back Battle Pode ver que aqui em Back Battle No caso eu vou explicar pra vocês antes de vocês ir lá, tá? É, o que acontece Pra você chegar Aonde você pega a vocação Que é aqui, ó Nesse ponto aqui, ó É aqui que você pega a vocação Você tem que fazer um caminho, tá? Caso você queira fazer esse caminho antes Tipo assim, precocemente Tipo assim, antes de tudo Você pode No caso, né? Caso você não tenha acesso a Back Battle Basta você vir por esse canto daqui, ó Vem por esse canto aqui Cuidado que vai ter esse clope aqui Dois minotauros, uma quimera É a sua primeira vez que você estiver jogando Vem por aqui E vai descer Você já vai estar aqui em Back Battle Só vim pegar o caminho aqui Até chegar em Back Battle Que é a capital de Back Battle, tá? A cidade de Back Battle Assim como é em Vermont Bernworth Lá A primeira cidade que você Chega lá Eu aconselho Caso você tenha um Port Crystal Você usar um Port Crystal aqui Que é sempre bom deixar aqui em Back Battle Tá pro... Né? Porque, pô Pra você dar o teleporte e tal E aqui, o que acontece? Pra você pegar aqui novamente Você vai ter que vir por esse caminho aqui, ó Vem por esse caminho aqui Vem aqui E entra na Lapa de Drabin Ao entrar na Lapa de Drabin Além de você ganhar um troféu Pra caso você queira estar platinando É uma... Tem que tomar cuidado Porque é uma caverna, mano Bem complicada Tem inimigos bem fortes Tanto os Rob Goblins Quanto os... Os Calango Eles são bem fortes Tem, se eu não me engano Tem dois É um Ciclope lá dentro Se eu não me engano Não lembro agora Vai ter um Grifo também Por perto lá também Né? Né? Numa Sacada lá Enfim Você vai sair desse lado Nesse caminho aqui Eu já vou dar a calma pra vocês também Do Arqueiro Mágico Por quê? Porque faz parte, né, mano? Você vai ter que levar ele lá na área Então não tem como Esquecer isso, tá? Então, tipo assim Não tem como Quando você chegar aqui, mano Vai ter um Aron aqui Falando que tá com dor nas costas Ele vai pedir pra vocês Essas ervas que você tem Então ele vai pedir Três tipos de erva Então, mano Todo mundo geralmente tem Os três tipos de erva Porque É a erva comum do jogo Você vai usar pra fazer combinação Pra fazer cura Fazer itens de antídoto Enfim Dá três pra ele Uma pra uma de cada erva E segue ele Que ele vai te levar na casa dele Que é aqui, ó Chegando aqui na casa dele, mano Vai ter a esposa dele e tal A casinha dele E dentro dessa casinha aí Você vai falar com ele E ele vai falar que continua Codando as costas e tal E vai falar de tomar um banho Nas fontes termais Pra as costas dele melhorar É uma missão Você vai aceitar e tal Toma cuidado Que aqui no caminho Você vai escoltar ele Vai estar lotado de calango Aqui De roubo e goblins Você tem que matar todos Eles são bem fortes Também, novamente falando E você tem que trazer ele até aqui, ó No acampamento da ilha vulcânica Entrando no acampamento Você faz esse caminho aqui e tal Né? Faz esse caminho aqui E é bem aqui, tá vendo? Tem a loja de armaria aqui, ó Bem aqui na esquerdinha aqui No caso vai ser a sua direita, né? Porque você vai estar subindo Pra cabeça da sua direita Basta você pegar Esse cantinho aqui, ó Pega esse cantinho aqui Vem pra cá E aqui você tem acesso A fonte termal Aqui vai ter um cara Ele tá aqui do meu lado Porque, né? Ele tem amizade comigo agora E tal Ele vai pedir uma missão E eu falei Bom, vou fazer E aproveitar Que eu vou explicar pra você Quem é o cara Ele vai estar sentado ali Não, você vai falar com ele Ele vai te oferecer Um ovo cozido Podre Né? Um ovo podre cozido Você vai aceitar E tudo mais Falando com ele de novo Ele vai pedir Três licores de salamandra Três licores de salamandra Tem uns esquemas Pra você conseguir Esse licor A forma que eu vou te falar Novamente falando Eu vi muita gente Mostrando Essa forma de pegar esse cara Mas não era assim Tinha todo um esquema De você achar Os licores e tal Eu vou te dar Dois caminhos Pra você fazer Por quê? Porque um deles Pode dar errado Porque, tipo assim O menino que me indicou Me ensinou esse esquema Que foi o William Que tá sempre assistindo as lives Ele ficou com ele E deu merda Tá? Ele não sabe se foi por causa Do horário que eu fiz Porque eu fiz de noite Ele fez de manhã Por quê? Porque é um mercado negro Então se é um mercado negro Os federais Os policiais Da parada Eles estão atrás do cara Então Tem que tomar cuidado Eu vou explicar pra você Por quê Chegando aqui Você vai matar duas missões Você vai entregar Os três licores pra ele Vai deixar o anão Aqui na fonte termal E a esposa do anão A elfa Vai te dar Também a maestria De arquearia mágica Como também A vocação Que é de arquearia mágica Como também a maestria A skill mestre Do arqueiro mágico E ele também vai te dar Tanto A vocação de mestre De mestre de guerra Quanto também A maestria A skill mestre Da maestria Do mestre de Guerra Tá Então você vai fazer Duas numa lapada só Mas antes de você Vim pra cá O que acontece Aqui em Baque Batal Bem aqui Cadê Aqui Aqui Tá vendo Você vai começar O jogo aqui Na Baque Batal Por aqui E tal Tem o estaleiro aqui Tem as lojas Pegando aqui No distrito Redencial Eu tenho uma casa Aqui e tal Beleza Chegando aqui Tá vendo Tenda da taverna Do Higgs É aqui que é Onde a mágica acontece Tá vendo Aí tem aqui A entrada pra loja E tem aqui A escadaria Pra subir pra andar De cima Bem aqui Eu vou mostrar pra vocês Vai ter um Um agente ali Um federal ali Um guarda Esperando o cara Abrir a porta Porque ele quer Prender o cara Mas porque eles não sabem Quem é o cara Que tá vendendo Tá ligado Porque é um mercado negro Mano Entendeu Os caras tão sabendo Já do mercado negro Mas não sabe quem é E sabe o local Mas não sabe quem é Ele tá esperando Então a porta vai tá trancada Mas tem um macete Pra você entrar nesse lugar Ah Tem um macete Pra você entrar E qual é É o seguinte Chegando ali Naquela área Que é essa área aqui Tá vendo Aqui tem a tenda Do Higgs Esse aqui Tá vendo Esse aqui É o Ezequiel Tá vendo Viu comprar Liquor de salamanda Esse cara Vai tá lá em cima Eu não sei Tipo assim Eu dormi agora E ele apareceu E ele apareceu Bem aqui na porta Da tenda Tá ligado Então é ele Que vende Tá vendo Ele que vende O licor de salamanda Ele vende Três Ele vai tá lá em cima Tá vendo Pra você entrar lá Aqui ó Vai ter Eu não lembro se é Umas caixas Ou se é uns Barril Ou se é uns Uns feno Você vai pegar Um desses Com R2 Ou RT Vai andar até aqui Vai ter um cara Bem aqui Cuidando da parada Bem aqui ó Mais ou menos Eu acho Você vem aqui Pega o feno E solta bem aqui em cima O cara vai chamar Sua atenção A tela vai ficar preta E você vai aparecer Lá dentro Dessa porta aqui ó Você vai aparecer Aqui dentro Dessa porta aqui ó Não adianta Você matar esse cara Ela não vai abrir Não adianta jogar ele daqui Ele não vai Tipo a porta não vai abrir É só com esse esquema Tá Você vai conseguir entrar Só que acontece Por que eu falei Que pode ter que ir errado Quando eu fiz Eu fiz um período noturno Era de noite Então quando eu apareci lá dentro Deu tempo de eu comprar Tá Consegui comprar Porque depois que eu tô lá dentro Eu posso sair A porta fica aberta E aí mano O que acontece O Willian ele falou Que como ele fez de dia No caso assim que ele entrou aqui A guarda já baixou mano Falando assim Todo mundo que tá aqui Vai ser confiscado Vai todo mundo pra cadeia Não sei o que Por conta do mercado negro De licor de salamandra Tá ligado Então tipo assim Você tem que sair correndo Você não vai ser preso Vai aparecer na cadeia Não Você tem que sair correndo Sai correndo Mede o pé E aí tipo Enfim Caso aconteça isso Mano O que eu conselho você fazer Caso você tenha uma casa aqui Dorme aqui E aí você faz isso Se acontecer isso De os caras Automaticamente Que você pisar lá em cima Os caras já chegar Com a polícia Você volta pro menu Sistema aqui ó Retornar aqui A tela de título Sem salvar E clica na opção Na opção que você vai Dar o save Dar o load Do último lugar Que você dormiu Pra aí você conseguir Então Tentar fazer isso de novo O licor que pede É esse aqui Licor de salamandra Tá vendo A receita desse raro Licor segue Guardada a sete chaves Garante ao degustador Um aumento Temporado de vivacidade Além de uns efeitos Colaterais Então mano É disso que você precisa Precisa de três Pra conseguir a vocação Tá E ele vende os três Caso dê errado Mesmo assim Eu acho que não vai dar errado Tá comigo Se comigo não deu Tenta fazer isso de noite Acho que não tem erro Faz de noite ali E vai dar certo Tá E aí O que que acontece Se der errado Lá na casa do anão Onde você vai levar ele Vem aqui ó Tá vendo Lá em cima da mesa Vai ter um licor de salamandra Também Vai ter um lá Pega esse licor E aí o que que você vai fazer Você vai voltar Lá no poço do retiro Tá vendo aqui ó Poço do retiro Você vai vir nesse carinha aqui ó Mercado de sucata do Ibrahim Fala com ele Fala com ele E coloca pra ele Falsificar O licor de salamandra Tá Vem aqui no banquinho Dorme dois dias Deixa passar dois dias Volta Pega o licor Bota de novo o licor Pra ele Falsificar de novo O licor original De salamandra Né Porque tem nomes diferentes O falsificado E o original Deita aqui Senta aqui de novo Mais dois dias Pega E aí você volta Eu aconselho você Ter sempre um teleporte Tanto aqui em Back Battle Quanto aqui Como eu tô no final do jogo Eu já tirei Esse aqui Essa marca de dragão Que você tá vendo aí Manos Só tá aparecendo Porque eu tô no final do jogo Pra você Não vai aparecer nunca Isso aqui Até você chegar no final do jogo Tá Então Não se iluda Então tá vendo Que essa é a esposa Do anão Que é a Cleodina Sei lá como se pronuncia isso Enfim E aí você falsifica Eu não sei se funciona Por que Caio Ai Caio Você tá fazendo um vídeo E você não sabe se funciona Sim por exemplo Como eu falei Comigo eu não precisei fazer Eu tô indo Pro que a galera do chat Me falou E eu tô passando A minha experiência Pra você Então essa foi a experiência Faça e rápida Por que? Eu não tinha o Arqueiro Mágico E eu não tinha o Mestre de Guerra Porque eu tava explorando Todo o mapa aqui E tal Então quando eu fui pra lá Manos Eu já fiz Tudo numa lapada só Aqui ó Eu peguei tanto O Arqueiro Mágico Quanto o Mestre de Guerra Numa lapada só Comigo deu certo Tá Então eu peguei Né Então Ou o que que você pode fazer também Caso você tenha um amigo Que já fez isso E você não Você pode fazer com que ele Dê pra você Entendeu Pela fenda lá Ele pega o seu peão E depois ele Quando ele for dispensar O seu peão Ele dá o item pra ele Que seria então No caso O licor de salamanda Caso ele tenha lá Tá Então Enfim Basta fazer isso Mas Não custa você tentar aí Tá Se você não conseguiu Os três aqui com o Mercador Tá Que foi a forma que eu fiz Você pode tentar Falsificar ele O que você pega lá No anão Falsifica dois Dá um original pra ele E dois falsificados A galera do chat Falou que funciona Eu não tenho certeza Então não vou confirmar aqui Pra não passar a informação Mas Não vale Né Não vale aí Vale a pena Não vale não Vale a pena testar Que vai garantir aí pra você Uma classe nova aí Tá Que é o mestre de guerra Que é que eu tô usando Agora eu vou falar pra vocês Como que a classe funciona Quando você ganha A mestre de guerra Manos Você também quer Esse cara aqui ó Esse cara aqui Que vai te dar O mestre de guerra Cadê Aqui ó Tá vendo ó Barbudinho aqui ó Ele que vai tá lá sentado lá É ele Tá vendo Então No caso Manos Tá vendo aí ó É esse cara aqui Não vai ter erro Ele vai tá deitado lá Jogadão Do lado da onde Você vai falar com a mulher Pra ela deixar Você entrar no Na fonte termal Esse cara aqui Esse gato aqui ó É o cara novamente falando É o que vende É ele que vai tá lá em cima Na casa Lá em cima lá Tá vendo Então É isso Então mano Como funciona Quando você ganhar O mestre de guerra Você vai ganhar também O pergaminho da maestria O que seria a maestria A maestria nada mais é Do que tá vendo aqui embaixo Aqui ó Lá no triângulo Rearmamento Essa é a skill mestra Do mestre de guerra Tá Porque Como que ela funciona Você precisa alocar ela Em um dos botões Um dos quatro botões Seja no triângulo Quadrado X ou bolinha Você precisa Porque senão Ela não vai funcionar Senão você não vai conseguir Trocar de arma No meio da batalha Então eu coloquei no triângulo Vai de você Qual o botão você prefere Então quando eu clico no triângulo Ele troca automaticamente Tá vendo Lembrando que Tem um leve custo ali De estamina Tá vendo Então você pode Colocar até nove armas Você pode colocar Até nove armas aqui Deixa eu ver Eu vou dar aqui Epa Equipamento aqui Ó Tá vendo Eu tô com quatro armas Você pode equipar Até Até nove armas Se eu não me engano De todas as classes Tá Ó lá De raio Normal Pajado De gelo Tá vendo Ó Basta você apertar Um botão Então você consegue Usar skill De Três Classes Diferente Skills Tá Lembrando Skills Tá vendo Que eu tô ali Com vento cortante Quebra crânio De explosão Profética Então Eu tô usando Um skill De feiticeiro E duas De ladrão Tá No caso As skill Base Cadê aqui Ó As skill Base Aqui ó Tá vendo Aqui ó Habilidades principais Ó Tá vendo Ó No caso Aqui Ele pega Da classe Que você tá Usando Tá Então tipo Assim Você tá Usando É Uma skill De Quer dizer A arma Do Ferrer A arma Do Ladrão A arma Do Arqueiro Do arqueiro Mágico Sempre quando você Troca a arma Né Lembrando Você vai ter Essas skills Aqui Caso você Compre Elas lá Trae Se eu não Tem que comprar Essas aqui Também Lá onde você Faz a troca Dos vocações Então todos Que você compra Que são habilidades Principais Elas já vão estar Tá vendo Porque ó Eu vou trocar Pro cajado Tá vendo Automaticamente Eu já fico Com as habilidades Principais Do mago Tá vendo Que ele tem levitação Então eu já consigo Levitar Tá vendo Então você vai ter Todas as skills As habilidades Principais De todos os personagens Mas lembrando Você tem que estar Com a arma equipada Tá vendo Não tem como eu flutuar E eu levitar Com a daga Porque não é Classe de feiticeiro Então geralmente Você vai fazer um combo ali Ou você pode usar Uma skill Né Você pode usar Três skills aí De vocações diferentes Aqui no caso Né Na vocação aqui Tá vendo Que eu tô com Rearmamento Que é a vocação especial Tá vendo Que troca Eu tô com Vento cortante Do ladrão Quebra-crânios Do ladrão E esse aqui De feiticeiro Você pode colocar Tipo feiticeiro Ladrão Combatente Ou arqueiro mágico Aí você pode usar também Mas lembrando Você tem que estar Com as armas Das devidas Né Vocações ali Então você pode usar Até três vocações Diferente De classes diferentes Lembrando que tem Algumas skills Que não são habilitadas Pra você usar No mestre de guerra E você também Não pode usar As skills mestras Então você não consegue Usar aquela skill mestras Do Né Do Do ladrão Que ele fica esquivando E tal Que ele fica ali Invencível Vamos dizer assim Né Todo mundo gosta de usar Eu não posso usar ela Tá Então Por mim Porque O que eu gosto de usar Do ladrão aqui É o quebra-crânios Que ele fica girando Né Cai girando E o vento cortante Que ele fica se movendo rápido Que é isso daí Estão vendo no vídeo Então é assim Que funciona Mano Você precisa alocar A skill Do mestre de guerra Rearmamento Em algum botão E aí você equipa as armas E aí você vai trocar Segurando o L1 E apertar o devido botão Que no caso aqui O meu É o L1 Com triângulo Tá vendo Ó lá Tá vendo É assim que você vai fazer a troca No caso Novamente mostrando pra vocês O L1 Que ele vai pedir É esse aqui Tá vendo Então É basicamente isso Manos Pegou o item aqui Ó De noite Vem aqui de noite Pega um item Que vai ter uns negócios aqui Pega esse negócio aqui Que vai estar aqui Que eu não lembro o que é Se é uma caixa Ou se é um barril Ou se é Aqueles feno Aqueles quadradinhos de feno Coloca aqui O cara vai te jogar Lá em cima Faz a compra rapidão E já mete o pé Vaza de lá Fez a compra Comprou os três Sai fora Sai de lá correndo E aí você não vai Correr risco de ser preso Nem nada E aí novamente Só né Recapitulando aí pra você Esse é o cara Que vai estar lá deitado Ele que vai te dar O mestre de guerra E esse aqui É o cara que vai te vender O licor De salamandra Fechou? Esse vídeo te ajudou? Você sabia disso? Tamo junto Espero que você tenha curtido aí Deixa aqui nos comentários Se você sabia desse esquema aí Do mercado negro Que era o mercado negro E tal Tinha um esquema pra você entrar lá Se você não sabia Tá sabendo agora Já fica aí a dica aí E é isso mano Então a gente se vê Nos próximos vídeos Nas próximas lives De Dragons Dogma Novamente Fico um convite pra você aí Seja muito bem-vindo Aqui no canal Vai ser um prazer Tê-lo você Tanto nas lives Quanto aqui nos vídeos Fechou? Tamo junto E é nóis demais Fui